Um acidente na ponte do bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, deixou uma pessoa ferida. O condutor do carro que invadiu a contramão sofreu um mau súbito. Olha, olha. E bateu contra o carro que seguia sentido o bairro. Acabei de falar do manejo do sono aqui, cuidado com a saúde, não acabei de falar isso? É um mau súbito, é o que vem daqui pra ali, meu amigo. Não é programado, não. Por isso que chama súbito. Acontece de inopino, né? Rapidamente. A Alessandra Garcinho que vai completar informações desse acidente bem em cima da ponte, né, Alessandra? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão conosco. Ô, Nico, esse acidente aconteceu durante a tarde de ontem, por volta de duas horas da tarde, bem na ponte da Ilha dos Araújos. Conforme a polícia, um homem de 68 anos, ele dirigia sentido ao bairro, teria se sentido mal, passado mal mesmo, invadido a contramão e colidido contra um outro carro que vinha no sentido oposto. Esse carro, consequentemente, atingiu um terceiro automóvel. Não houve feridos graves, apenas ali aqueles transtornos mesmo no trânsito. O homem de 68 anos, que teria se sentido mal, ele foi encaminhado para atendimento médico. Nico, é com você. É, obrigado. Deixa a imagem aí, deixa a imagem. Obrigado, Alessandra, deixa a imagem aí. Olha, isso é em cima da ponte, pra você que não conhece, que governa do Valadares. A gente já mostrou a Ilha dos Araújos na abertura aqui, né? O próprio nome sugere, é uma ilha, né? Aí, é um bairro importante, bem frequentado, inclusive, né, por desportistas que fazem caminhadas, corridas, ao longo da orla ali. E essa rua aí, a peçanha, né, que sai na frente da ponte, à direita ali, a pessoa já vai ter uma conexão direta com o centro da cidade, né? Assim, é uma pista importante, você vê que é um mal, um mal súbito, e aí sai provocando esse acidente todo aí, né? Espero que tudo vá bem com ele, né? Mas é, 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 o trânsito, ele é assim, né? É perigo daqui pra ali, né? A pessoa sai de casa normal, eu vou ali comprar alguma coisa, eu vou ao banco, aí termina dessa forma aí. É um perigo isso. Obrigado, Alessandra Garcia.